Fala moçada, grande abraço. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2020, 2023, a gente tá sumido aí por um tempo. Perdão pela tardinha aqui, gente, é por causa do sem parar, tá? Bora sair na BR381 aqui, sentido Belo Horizonte. Só pra deixar registrado aí uns trechos que estão com um buraquinho aqui, indo pro sentido BH. Olha aí, ó, o primeiro é esse aqui, tem um baita de um buraco aqui. Já gravei vários vídeos pro lado de lá, descendo pro sentido Vitória, hoje tá no sentido BH. Vários trechos com alguns probleminhas aí, né? Não só aqui, como em todos os lotes aí, tá complicado aí. Já vou tirar o carro da faixa de lá, que é pra vocês verem como é que tá quebrado aí o concreto. Olha aí, olha aí, a direita aí. Tá horroroso, tá vendo? É, a previsão era pra durar uns 10 anos esse concreto, essa pista, né? Mas, infelizmente, não sei se foi algum problema de execução aí, né? Alguns trechos são bons, alguns trechos nem tanto. A gente tá aqui no sentido Belo Horizonte, a cidade aqui é 9 mil ainda. Daqui a pouquinho a gente entra na cidade de Caetela, onde o caminhão passou ali, tem buraco, tem outra rachadura ali. Vários pontos aqui tem rachadura nesse concreto. E, gente, desde lá, final do ano passado lá, final do outro ano ainda, final de 2021, o pessoal tá falando em leilão, em leilão, em leilão. E até hoje nada de concessão, nada de leilão, nem previsão, nenhum novo edital não foi lançado ainda. Porque eles já haviam lançado o edital pra duplicação, pra concessão da 381 e 262. Aí, tivemos várias marcações de datas pra esse leilão. Vários adiamentos, né? Depois, cancelamento. Foi essa sequência aí do... Do que aconteceu. E, infelizmente, Ficou na mão, hein, né? Ficamos na mão, né? Quem usa aí a... A 381 sempre. Melhorou alguma coisa? Melhorou. Com certeza. Mas se deixar aqui, vai acabar, gente. Aqui tem milhões de reais investidos aqui nessa... Nessa obra, nessa obra. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Pra deixar aí... A Deus dará aí. Deixar do jeito que tá aí. Abandonado. É muito dinheiro. Tem que ter pedagem. Tem que ter pedagem. Tem que ter concessão. Tem que ter concessão. Pra poder, pelo menos... Ter alguém... Que mantenha... Em bom estado aí, né? Que mantenha em bom estado... As pistas. Que mantenha a conservação das pistas. Pelo menos isso, né? Esse trecho aqui tá melhor. Esse trecho aqui foi mais caprichado, parece. Pelo menos na pista, né? Pelo menos no concreto. A gente tá chegando próximo aqui, a... O trecho de Roças Novas. Que é o trecho que também dá acesso a Taquaraçu de Minas. Aí, quem for pra Taquaraçu... Ou entrar ali em Roças Novas... Mantenha-se à direita ali. A gente vai passar à direita, então eu vou... Vou me manter à esquerda. Aqui tem que ficar bem esperto. Porque as carritas jogam de uma vez pra esquerda aqui. Pra cortar quem tá lá no cantinho. Tem um caminhão... Estragado ali aí. Todo mundo jogou pra cá de uma vez. Tem que ficar muito esperto, não sei. Agora é um trecho de... Que com certeza, futuramente, eles... Colocarão um radar. Acho que de 110 aqui eles devem colocar, né? Que é um trecho que dá pra acelerar muito. É uma retona que pega ali de Roças Novas. Vai até depois do Amigão. Do restaurante Amigão. Para no fundo lá, a Serra da Piedade. Na verdade não é bem uma reta. Tem uma leve curva aqui. A frente é o Free Time. Eles fizeram aí. Ficou bonita a saída do Amigão ali. Ficou tudo sinalizadinha. Como é que ficou bacana. Não foi show de bola aquela saída do Amigão ali. Acho que foi uma obra particular ali, tá, moçada? Não foi... Da BR, não. Só fez ali... Saindo... Lá do pátio deles até a BR aqui. Pra ficar... Pra ter conforto aí pro pessoal, né? Dos clientes do restaurante. O Amigão também é dono dessa restaurante ali do lado aqui. Também do outro lado, né? Da BR. Antigo Emboabas. Não, antigo Emboabas, não. Antigo Tcheliana. Agora eu acho que é em Emboabas Grill que chama ali. A gente tá chegando ao viaduto aí que é a maior obra, assim, se for separar por partes, né? Essa aqui foi a... Acho que é a mais trabalhosa, né? Que foi um viaduto de 600 metros aqui. Uma obra extensa. Uma obra gigante aqui que eles fizeram nesse setor aqui. Pra tirar uma curva muito perigosa que a gente tinha aqui. A gente teve alguns acidentes aqui, porque... O final dele é em curva pra que o pessoal venha lá, tá vendo? Do outro lado. O final é em curva. Logo depois de uma descida. Indo no sentido vitórico, de lá pra cá. Tivemos alguns acidentes aí. É um trecho bem perigosinho também. Deve ficar esperto. O pessoal acha que tá duplicado, que os perigos acabam. Não acabam, não. Ainda tem certos lugares que... São mais perigosos que outros. Todo lugar pra subir ficaram três faixas, né? Isso é uma vantagem, óbvio. Isso é muito bom. Porque as carretas mais pesadas vão lá pro cantão. Os veículos que não estão tão pesados assim vão pra segunda faixa. E os veículos mais rápidos ficam aqui na terceira faixa. Na faixa... Na primeira faixa, aliás, né? É o contrário do que eu falei. Na primeira faixa, o veículo leva aqui. A segunda do meio. E a terceira, a faixa lá do cantão. Porque... Se tiver um barulhinho aí, deve ser o ar-condicionado ligado. Porque tava muita chuva aqui em Minas Gerais. Mais de uns tempos pra cá. Cê tá doido, tá? Dá um sol pra cada um aqui. Aqui é cheio de buraco esse trecho. Que é bem complicado. Aqui é o fim do lote... Sete. Início do lote oito. Aqui eles recapiaram até lá embaixo. Tá tudo recapiadinho, bonitinho. Só não tem previsão de obra, né? Vai, meu João. Vai, Mariana. Já que cê foi, né? Caminhão bonita. Deus toma conta. Tapetão tá até brilhando. Mariana. Rita de caça. Opa, calma. Corta. O trabalho primeiro, depois cê volta. Aí, ó. Tá arqueadão. Tá no brilho, ó. Show de bola. 24, 25. Douradão. Amarelão, na verdade, né? Douradão, né? Bonito, viu? Tem gente que é caprichosa com seus veículos. Aí eu dou valor. Tem que cuidar, né? Do que trabalha, né? Eu não cuido muito, assim, não. Cuido só um pouquinho. Tem gente que cuida bastante. Eu acho bonito. Ó. A Valão ali tá com a motoca ali pra fazer a trilha. É improvável impossível. Gente, é isso aí, ó. Ó como é que tá aí. É a mureta, a mureta, a mureta, o canteiro central, né? Tá tendo uma mureta, né? Mureta central. Tá terrível. Toda quebrada ali. Foi um acidente também. Hoje, madrugada, tivemos um acidente lá no Anel Rodoviário. Infelizmente, duas pessoas faleceram. Meu irmão da volta antes de casa me falou. Ficou fechado lá há muito tempo o Anel Rodoviário. Esta madrugada, de madrugada pra manhã. Nesta terça-feira. Aqui é a 435, né? Eu falei no outro vídeo aí que era a 436, gente. Eu boiei, tá, gente? Não é a 436. Aqui é a 435. A 436 é aquela lá de Santa Bárbara pra Barão de Cocais. De Barão de Cocais pra BR-381. Aquela é a 436. Essa aqui é a BR-435. Tive um rapaz que me corrigiu aí no vídeo e até esqueci o nome. Mas muito obrigado aí pela correção. E aqui, gente... Essa aqui é um braço da 262 também. Essa 435 aqui também é um bracinho da 262, digamos assim, né? Que é a... A 381 e a 262 são sobrepostas ali. Ali é entre aquele trecho que eu tava ali. De João Molevade, descendo de João Molevade, vindo de João Molevade pra Belo Horizonte. A 381 e a 262 são sobrepostas uma sobre a outra, no caso. Elas são juntas, são o mesmo traçado, trajeto, até o anel rodoviário. E BH. Mas tem esse braço aqui, aberto aqui também. Que é a 435. E aquela BRzinha aqui, sai de Caeté até essa bará. Pode até olhar no mapinha aí, que ela também é 262. É uma confusão de nomenclaturas aí que... Vou falar com vocês, é difícil. Aí quem quiser passar por aqui, consegue sair em Caeté. De Caeté, passa pelas serrinhas ali na frente da Anglo Gold ali. A Shant, que é uma empresa mineradora de ouro. Passa lá, bem em frente da portaria dela. Um monte de serra, um monte de curva. E sai lá em Sabará. Sabará que é uma cidade histórica também, assim como Caeté. Só um monte das cidades mais antigas aqui de Minas Gerais. Da região central, né. Fazem parte aí do... Olar metropolitano de Belo Horizonte. Da região metropolitana de BH. E MP-BH. Então, as vantagens daqui... Aqui fica a 50 minutos de Belo Horizonte. Muito próximo mesmo. A desvantagem é que a chegada pra BH, vindo desses municípios aqui, é muito complicada. Tem muito trânsito sempre. Eu não sei que você viaja isso de madrugada. Você vai enfrentar um trânsito pra chegar a Belo Horizonte. Mas tem também os trajetos alternativos, igual eu tava mostrando no outro vídeo. Um deles é esse aqui que eu estou nele. Só que eu lá vou pra Caetano, vou passar pra Sabará. Porque não faz muito sentido dar uma voltona dessa aqui. Só pra sair do 381, às vezes o 381 tá melhor que aqui. Então, não faz sentido. Mas quando tem algum acidente grave, alguma coisa assim que demora pra liberar a pista, aí muita gente passa por aqui. Ou por Santa Luzia. Santa Luzia e sai lá em Itacoraço de Minas. Aí pega o 381 novamente. A USP Turismo aí, o pessoal que trabalha no Tauá Resort. O Tauá é um hotel que tem aqui na região. Dos Ribeiro. Esse rapaz tem hotel aqui, tem hotel no interior de São Paulo e acho que em Brasília também, se não me engano. É uma rede de hotelaria aí, é interessante. Acho que tem nas praias também, em algum lugar. Esse Tauá é bem, bem, bem carinho, bem bacaninha. É um lugar pra alta classe lá, porque é bem caro. Mas é bem bacana o lugar também. A gente ali atrás passa, eu esqueci de falar, a gente passa na entrada da Serra da Piedade, pra quem não conhece. Tem vídeos aí no canal falando sobre a Serra da Piedade. Podem ficar à vontade pra assistir aí, acompanhar qualquer vídeo que tiver. Eu não tô colocando muito vídeo nesse canal, gente, porque é o que acontece. O canal é sobre as obras do 381, né? O maior. Mas é sobre isso, né? Só que na minha região aqui não tá tendo obra, então não tá tendo muito o que falar. Tô só mostrando a degradação que tá acontecendo gradualmente aí no lote 7 que já foi duplicado. Então tá degradando aos pouquinhos, porque não tem nada de concreto ainda a respeito do leilão e da concessão. Da rodovia. Então, tô gravando muito vídeo, mas quando vierem a... Começarem aí as obras novamente no lote 8 da duplicação, a gente passa a gravar mais vídeos interessantes aí pra vocês. Por enquanto eu só coloco alguns vídeos de notícias aí sobre a Serra da Piedade, ou alguma coisa... Diferente aí. Esse lugar aqui, chegando em Caetê, é bem bacana, porque tem os eucalipes da antiga companhia, né? Ah, o nome da companhia eu esqueci, acho que é Ferro Brasileiro, sei lá, esqueci o nome da companhia que tinha aqui. Era a companhia gigante que tinha na época, né? Esqueci o nome, eu acho que... Não sei se é Ferro Brasileiro, né, gente, é uma coisa assim. Companhia aqui de Caetê. Companhia de ferro aí. Acho que a indústria siderúrgica, no caso, né, que tinha, assim como em Sabará também, havia isso. E essas indústrias antigamente, elas patrocinavam os times. Eu falei, lembrei de siderúrgica por causa disso, por causa da siderúrgica de Sabará. Que era uma equipe bem tradicional aqui em Minas Gerais, lá no início do século passado, né? No início do outro século ainda. Ela é uma equipe que ganhou alguns campeonatos mineiros aí, da Série A mesmo, disputando com o Atlético Cruzeiro em América. Venceu alguns campeonatos. E aqui, o time aqui do... Qual é o time daqui? Não sei se é o Ferro de Caetê. Ferro Brasileiro, que chamava o time. Era também um time patrocinado aí por... Por companhia siderúrgica, né? Chegou a disputar aí, acho que o Mineiro do módulo 2 na época. E depois disso, o futebol de Caetê é só nada. Parece que teve alguma coisa ali embaixo. Não vai dar pra cortar não, porque tem... Tá cheio de uns cones. Depois disso... Tem alguns times amadores, né? Como o Real, o Santanense, o Vasquim. Alguns times aqui da região. Que chegam até a disputar Copa TTI Amadora. Essas coisas assim, sabe? O Campeonato Amador Mineiro. Mas o único time que... Chegou a fazer alguma coisa mesmo profissionalmente foi... Esse time lá da década... Nem sei qual década foi, 70 ou 80 mais ou menos. Que tinha essa companhia. Como foi o caso também do Valério de Itabira. O Valério de Itabira também. O Valério também de Itabira. Deixa eu passar ali. O Valério de Itabira também. Valério é... Vale do... Valério, né? Vale Rio. Vale do Rio Doce. Valério. Pra não falar Vale Rio Doce, né? O pessoal inventou esse nome. Valério. Mas é Vale Rio Doce. É Valério Doce o nome do time. Era patrocinado também por uma empresa, né? Gigante, mas de... Que é a Vale, né? É de extrativismo mineral mesmo. Nem sei se essa ferro brasileira era extrativismo. Nem sei lá o que que era. Acho que era também. Enfim... O futebol aqui da região era pra ser melhor desenvolvido. Porque é muito próximo de Belo Horizonte. O que eu sinto muita falta, gente, aqui... O que acontece? Nas grandes regiões metropolitanas, sempre tem aquelas cidades grandes. Grandes cidades mesmo. Igual Beitim, aqui. Beitim, Pontagem, Santa Luzia. São cidades que tem muitos habitantes. Que tem possibilidade de ter clubes, sabe? Maiores. Pelo menos no futebol em Minas. Da região metropolitana, eu só conheço o Vila Nova, que é um time, assim, que... Que perdura aí durante anos, sabe? O Vila Nova, que é de Nova Lima. Que é da região metropolitana. E é uma cidade nem tão, assim, grande. Só que é uma cidade... É mais desenvolvida. Consequentemente, o esporte também desenvolve um pouquinho melhor. Mas... Santa Luzia, por exemplo. Só tem uma união lusiense lá na série... No módulo 2 do Mineiro. Que não chega a fazer frente aí... Aos times do interior. É... Tem também aqui... Em Sete Lagos, que é uma região... Nem é região metropolitana mais, mas... Tem apenas o Democrata aí de Sete Lagos. Agora voltou pra... Pra seriar depois de muito tempo. Mas podia ter até mais time. É... Nova Lima tem o Coimbra. Mas esse Coimbra, acho que é de Contagem, se eu não me engano. Contagem, a cidade é nova, gente. Contagem era pra ter uns 2, 3 times aí. Tem o Contagem Futebol Clube. Sei lá, o Esporte Clube. Que tá aí na série... Acho que C do Mineiro. Mas não é aquela coisa assim. Tem o Betim. Tem em Betim. Que é o Betim Futebol Clube. Que é um projeto bacana, novo aí. Que também... Era pra ter time já importante. Em Betim era pra ter um time bom. Porque Betim é uma cidade que tem... Tinha o Sada Betim, né? No vôlei. Que chegou a finais aí. E agora o Sada Cruzeiro. É um time massa de vôleibol. Mas no futebol mesmo, não tem nada. Aí chegamos a Caeté, moçada. Chegamos a Caeté. Enquanto cidades do interior... Bem longe de Belo Horizonte aí tem... Muitos times. Times melhores que os... E mais estruturados, né? Do que os times das cidades da região metropolitana. Que poderiam ter... Muito mais apoio. Apoio que eu falo economicamente. Não de torcida, sabe? Apoio financeiro. Contagem, por exemplo. Contagem é uma cidade enorme. Enorme. Com várias empresas. Empresas gigantes aí. Podia ter um time lá. A contagem mais é pro vôlei. Também o povo lá gosta do vôlei. Só desanimou do futebol. Lá em São Paulo. São Paulo é a região metropolitana. São Paulo é cheio de clubes. São Bernardo mesmo tem dois. Dois São Bernardo. Tem um que joga a Série A. Tem outros times. Tem vários. Agora aqui. Aqui na nossa região metropolitana é fraco de time. Só tem o da capital mesmo. Bom, moçada, é isso aí. Chegamos aqui em Canetê. Cheguei ao meu destino. A gente ficou aí batendo um papo aí durante esses... Minutinhos. Se eu esqueci de algum time que era pra falar aí, me perdoem. Deixem nos comentários aí o time que vocês conhecem aí do interior de Minas que poderia... Ser melhor visto aí no futebol mineiro, né? Teve... Até esqueci de falar isso. Teve... Acho que o The Champs aqui, né? De Canetê. Não sei se é The Champs que fala, gente. Se o nome era esse, se não era. A gente disputou a Copa TTI aí do ano... Passado. Acho que foi ano passado. Esse ano também entrou. Mas foi com outro time. O mesmo time, mas... Não eram os mesmos meninos. Mas no ano passado, acho que eles foram até a... As oitavas de final da Copa TTI. Perdeu pro time que foi campeão, se não me engano. Vila Cristina. De Betinho. E esse ano, o Vila Cristina perdeu pro Estrela Mirim lá de... De Matheus Leme, que foi o campeão geral aí. E esses meninos... Eu ia falar que esse The Champs jogou The Champs, Carmo e... Tacoraçu. Não deu nada, gente. Foi uma mistura das três cidades. Tinha gente de Tacoraçu, gente de Caeté e gente de Nova União. Tinha gente de todo lado, hein, jogando nesse time pra... Entrar aqui no SJ. Isso aí, moçada. Grande abraço e até a próxima.